I feel nauseous, believe me, never had a lot of sh** Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos com o RoboSprout? Vamos! Geek da Super Geek Play Games trazerão mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje vamos fazer um guia de compra pra vocês do Playstation 5 Recebo sim mensagem da galera me perguntando se vale a pena fazer a compra de um Playstation 5 E também tem muita comparação aí no mercado, como vocês podem ver, temos outros consoles Tem muita gente que ainda tá comprando o Playstation 4, ainda a galera comprando o Nintendo Switch Assim como temos o Xbox, temos o Xbox One, o Series X, o Series X Tem diversas opções aí no mercado hoje pra quem vai comprar um primeiro console De repente você sempre teve computador gamer ou não, ainda não teve oportunidade de comprar um console Então eu sei que gera bastante dúvida aí se você nunca teve por onde começar, por qual console começar, não é verdade? Bom, eu vou falar pra vocês hoje do Playstation 5 Como vocês sabem, eu já falei do Nintendo Switch, já fiz um guia de compra do Nintendo Switch Então vou colocar os cards aqui em cima pra vocês com o vídeo Se você não assistiu e tem a dúvida sobre o Nintendo Switch também Não vou fazer comparativo específico com outro console, mas vou falar quais são as coisas que ele oferece, ok? Vamos começar falando das versões do Playstation 5, tá? Existe a versão do Playstation 5 digital, que é uma versão onde não é possível utilizar disco Ou você não pode colocar CDs no Playstation 5 na versão digital Então, ou seja, o Playstation 5, como vocês sabem, ele tem a retrocompatibilidade com o Playstation 4 No caso do digital, você não consegue usar mídias físicas nele Então eu vejo como uma pequena desvantagem, claro, se você é que nem eu e tem diversas mídias físicas pra usar e quer usar essa parte de retrocompatibilidade Tem também a versão com disco, que é a versão do meu Playstation 5 Com ela você consegue colocar jogos de Playstation 4 e jogá-los em jogos de Playstation 5 Pra mim também outra vantagem é que você pode pegar jogos emprestados de algum amigo ou de algum familiar e jogar no seu Playstation normalmente Lembrando que o digital não tem essa opção Tem sim Ah, eu posso dividir conta digital com alguém Claro, você pode dividir a conta com alguém, mas eu acredito que é interessante você fazer essa divisão de conta com alguém que você confia Agora vamos imaginar que você tem 3 jogos pequenas e joga-los de pessoas diferentes Você colocar 3 contas no seu console e eu já, pra mim, já não é uma coisa interessante É mais legal você ter a mídia física, então isso vai de você, ok? Bom, os preços hoje, esse vídeo tá sendo feito aqui em setembro de 2022 Então você encontra aí na casa de R$4.000, R$4.200 o digital, isso é o preço oficial E R$4.500 a R$4.700 ou com leitor de disco Então aí vai de você saber se você quer economizar um pouquinho ou não Em todos os Playstation 5 que você compra, ele vem, ele acompanha um controle, ok? E tem também o stand que é pra você utilizar ele na opção vertical ou horizontal Isso aí vai do gosto do preguês Bom, mas todo mundo que compra um videogame quer saber dos jogos O que ele tem a oferecer, quais são os jogos, como é que é o catálogo de games A variedade de jogos Bom, o que eu posso falar pra vocês do Playstation é que o Playstation dispensa apresentações Que tá no mercado há muito tempo Tem jogos muito bons, assim como God of War The Last of Us Uncharted O naturismo Ratchet & Clank Entre outros jogos que eram... Foi por um tempo exclusivo do Playstation E hoje, como vocês sabem, estão sendo lançados aí para o PC Gamer Mas ainda tem um jogo aí que, na minha opinião, é um dos meus favoritos Que é o Bloodborne O Bloodborne ainda não é disponível Aí para nenhuma outra plataforma, a não ser o Playstation Mas, assim, vamos lá, vamos ser completamente honestos Não é por causa de um jogo que você vai comprar o videogame, não é mesmo? Mas você tem essas opções aí de... Nesses jogos que eu falei Que são bons jogos, tá? E os preços dos jogos lá pela Playstation Store São interessantes Então você vai ter jogos realmente aí De preços absurdos Como o recém-lançado The Last of Us Remaster Do Remaster Do Remaster 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 Que tá por R$350,00 No qual, no meu ponto de vista, é um absurdo Mas você vai encontrar jogos de R$50,00, R$60,00 lá também E também tem um plano de assinatura Então, para você poder jogar online Você precisa de um plano de assinatura lá no Playstation Se você não quiser fazer, você não faz Você não é obrigado Mas, partindo do plano básico Para você poder jogar online E mês a mês A Playstation te dá três jogos Para que você possa Colocar na sua biblioteca e jogar Enquanto você for assinante Então, os planos Vou falar dos valores anuais Partindo do plano básico É R$199,90 o ano, tá? Eles te dão três jogos no mês Esses jogos são bons, irmão? Os jogos são mais ou menos Tem mês que vem jogo bom E tem mês que não vem tanto jogo bom Mas isso é muito pessoal Às vezes um jogo que é bom para mim Não é bom para você Então é importante Também observar isso Tem também o plano recém-lançado Que é o plano extra Que nesse plano é como se fosse um game pass Que o pessoal já conhece Onde você tem um catálogo de jogos Para que você possa jogar Eu já fiz vídeo também falando sobre isso Vou tentar colocar um card aqui no canal Se você quer ver Também você consegue ver pela internet Esse plano custa R$339,90 anual Então, às vezes compensa Se você vai jogar vários dos jogos Que tem lá no catálogo Se te interessa Vale a pena então Você pegar esse plano extra E por último tem o plano deluxe Que ele traz lá jogos clássicos Alguns jogos de Playstation 1, 2 e tal Mas até o momento Na minha opinião Não vale a pena O valor é R$389,90 Mas na minha opinião Acho que não compensa ainda Ok? Bom, os problemas conhecidos No Playstation 5 Como vocês sabem Eu pesquisei bastante na internet Vi muita gente Falando sobre o drift No controle Que aconteceu nas primeiras versões Mas ultimamente a Sony Tem lançado um controle atualizado Então esse problema Não deve ocorrer A partir de um lote específico Porém tem sim O drift que é no analógico Então pode acontecer De você ter esse problema Porém se está coberto Pela garantia Você pode mandar para a Sony A Sony manda um controle novo Ou faz um reparo Tem também a parte de aquecimento Alguns consoles aqueceram Alguns consoles tiveram problemas Mas também coberto pela Sony A Sony também faz esse reparo Para vocês E não mais que isso Tá gente Eu nunca tive problema Com o meu Tive sim no começo Lá No lançamento De tudo E aí foi um problema Mais de software Que travava Fechava o jogo do nada Em algumas coisas E isso realmente Eu tive Bem A conclusão é Que no meu ponto de vista Você precisa ver Que tipo de jogo Você quer jogar Se você procura um conteúdo Um pouco mais Adulto Um pouco mais avançado Em relação a Puzzles A estratégia Eu acredito Que o Playstation Te oferece Muita coisa Muito jogo bom Tá Claro O Xbox também oferece O Nintendo Switch Também oferece Mas aqui você tem Uma line-up Uma linha de jogos Que é bastante interessante E eu venho acompanhando Há muito tempo Então No meu ponto de vista É até legal Ainda não tem Uma porrada de jogo De Playstation 5 Lançado No meu ponto de vista Claro Que seja assim Justificável Uma compra Porém 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 Se você tem A oportunidade De comprar O Playstation 5 Tem aí A grana Para comprar O Playstation 5 Eu acho Que de repente Vale a pena Você entrar Na nova geração Porque Daqui em diante Eu creio Que os novos jogos Serão lançados Para a nova geração Ainda tem jogos Se lançaram Para o Playstation 4 Mas eu acho Que é uma questão De tempo Até a Sony Parar de lançar Outro detalhe Galera Que é importante Pontoar É que ele vem Com HD De 825 GB Hoje a gente Só tem essa opção No Playstation 5 A sendo vendido Ele é um SSD Claro De alta velocidade De alta performance E se você quiser Fazer uma expansão Desse HD interno Desse SSD interno Que o Playstation 5 Tem Hoje o preço É muito Muito caro Há sim Um slot Para fazer A expansão Dessa memória Porém É bem caro Mas você pode Usar um HD externo Comum Que você tem Na sua casa Para expandir A memória Porém A velocidade Dos jogos Não serão A mesma E alguns jogos De Playstation 5 Não será possível Fazer isso Então você vai Até conseguir Fazer a instalação Dos jogos No HD externo Do Playstation 4 Jogos do Playstation 4 Que você tem Ou jogos Que não tem Versão Playstation 5 Agora jogos Do Playstation 5 Terão que ser instalados No HD No SSD Interno Para que você Possa Usufruir De toda Velocidade E tudo Que o jogo Pode oferecer Isso é Importante Saber Bom galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixa aquele like Maroto esperto E se curte Esse tipo de conteúdo Se inscreve no canal Muito obrigado Valeu Fui E montre É Música De şekilde Deigan